Segura, filho, ele não vai poder tomar, não. Dá mais, filho, oferece pra ele, vai lá, oferece, vê se ele quer comer. Não, olha ali. Olha o que fornei. Me dá, mãe. Dá pro outro ali, dá pro outro, vai lá. Aqui, ó, ajudou. Ih, tá comendo. Dá um pouquinho pra ele, dá um pouquinho. Meu Deus, puxa. Que legal, hein, filho? Que isso, né? Ah, filho. Agora o Nili quer mais, dá pra ele. Aqui, filho, deixa ver isso aqui agora. Deixa ele ver isso aqui agora. Vamos dar pro português da Índia também. Mãe, eu vou dar pro português da Índia. Tá bom.